É complicado a gente falar do encontro se nem o Maduro falou, nem o Lula falou. O fato é o seguinte, a fotografia dos dois rindo, aquele risão assim de grandes amigos, não é conveniente ao momento a gravidade da situação na Venezuela, a gravidade da situação no mundo e nem na gravidade da ameaça da Venezuela à Guiana. Então, a foto é totalmente inadequada. E aí eu queria fazer uma comparação que eu acho que muita gente não vai gostar. Mas é o seguinte, assim como a tentativa de golpe no Brasil tem um lado muito ridículo, patético, com aquela gente toda fazendo minuta, guardando no cofre, guardando no celular, tem todo um lado pastelão. A ditadura do Maduro na Venezuela também tem um lado pastelão, com o ditador um tanto patético, ridículo. E só não é engraçado tudo isso, porque a população da Venezuela é que paga o pato duramente com um êxodo de venezuelanos como nunca houve na história. Você vê que as fronteiras do Brasil, da Argentina, da Colômbia, os venezuelanos esfameados estão atravessando essas fronteiras aqui nas nossas barbas. Então, é aquilo que você me perguntou lá no início. Eric, é o seguinte, o Lula fala muito grosso com o que está acontecendo na Palestina e ele está ganhando reforço no discurso dele em relação à Palestina, inclusive no uso daquela palavrinha polêmica e um tanto mágica do genocídio, mas o Lula perde reforço, perde energia nessa gravidade contra a Palestina se ele tem sido tão condescendente com a tragédia com a população da Venezuela. E o Lula fala muito grosso com a população da Venezuela.